Bom dia, boa tarde, boa noite meus pedidos do youtube, sou o Antônio Ferreira do canal O Homem da Roça hoje eu estou aqui debaixo de um pé de embuzeiro, vim pegar uns embus aqui, tem muito embus meus companheiros aqui pra gente fazer embusada, chupar, comer, mastigar, tem pra tudo, viu? então roda a vinheta e vamos ao vídeo aqui no chão tem muito embus madura, muito embus madura mesmo, mas no pé em cima tem muito mais, viu? vamos cantar aqui embus, seca é muito bom, embusinho desse aqui, no caso pro cara ficar mastigando, é bom demais, andei na voda ali olha, cantar aqui embusado, aqui no nosso secão não tem muito, viu? no nosso secão alagoa não tem muito embus eu vou cantar aqui embusado, depois vou dar uma subida no pé, pra tirar mais outro embusado mas tem demais aqui, se perde, se perde mesmo que... ninguém, ninguém pega não fica a rebustagem de vez em quando isso aqui não é o meu, aqui é do meu irmão, isso aqui é do meu irmão, né? mas é muito embusado mas é muito embusado e é grande, viu? é só do grande desse que tem aqui vinha só... vinha catar também, viu? vinha catar sozinho, hein? é como é que não vai levar? bota no bolso eu mal tenho bolso bota no bolso sem esse bolso sem esse o seu se não sai por aí, chupão pode ir com a vontade mas tem demais mesmo, hein? pede em buzeiro pede em buzeiro bota ele na geladeira bota ele na geladeira bota ele na geladeira quando tiver geladinho bota ele numa bacia lava com água se é com água, Vick lava acho que é pronto, aí lava com água e fica só mascando o bichinho dentro aí é gostoso demais, viu? olha que bom eu não sabia não se tinha acima eu perguntei ele disse tem muito vai lá pegar aí eu tô aqui pegando mano aqui o cara sabe subir pra tirar em cima se quiser mas se quiser pega daqui do parco eu vou subir só pra subir mesmo olha muito bonito depois eu vou tirar umas aceloras aceloras tem muita também porta pegamos aqui em cima tem muita já caiu uns cuidado não tem uma cobra vou balançar aqui embaixo ele caiu caiu no meu pé caiu no meu pé agora não sei onde ah foi um verde ainda só é tem mais medo aqui tudo mesmo à vontade vou tentar ver se deixa é essa sim só viu o teste né é é só viu o teste é é é é como você não filmar mesmo pra não ver a queda é 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 Olha meu deeeeeeus! Tem mais aqui. Não tem muita no chão não. Parece que tem já foi chupada. Ó, ó. Tem 3. 3 na minha concepção que eu tô vendo. Agora se tem mais, não sei. Aqui é verdinho. Tem mais um pouquinho aqui, ó. Ih, solzinho. Não dá pra ver por causa do sol, mas tem embu. Embu não. Se ligueira. Sem nem mais falar a palavra. Ai meu chifre. Ué. Tem? Mas o outro chão tá aqui. Tô filmando, viu. Pode filmar. É muito bonito demais. Um passarinho. Tem passarinho dentro? Não. Tem não. Esse rapaz tem demais xeriguelas, hein. Tem mesmo a vontade. Que bonita xeriguelas aqui, né. Bonita e boa. Doce. Doce. Doce, né. É bom demais. Tem coisa melhor do que o sítio não, meu senhor. Morda uma. Morda uma. É porque se eu for morder uma, eu perco... Hum. Eu perco o tempo. Não, pera agora não. Ele trouxe uma sacola. Vou pegar uma bolsinha aqui pra... botar uma xeriguelinha dentro. O que tem embutado é assim, meu. Tá assim dentro, olha. O que tem mais? Docinha. Docinha mesmo. Muito boa. Ah, meus pera. Elas assim verdes, elas... Tem gente que come assim verdes. Quando não tem maduro, a gente come verdes assim. Mas elas verdes assim no cheiro de maduroce também. Tá passando de roidinha. Ela tá em casa tudo madurinha. Mas tem que bairra aqui. Se vier aqui... Docinha. Docinha toda, né. Confia. Confia. Confia, mano, né. A do outro pé tava docinha. Essa aqui tá de boca. Essas são bem vingadas. Tem bocado pra... Cadê? Hum, hum. Ficou mais boa. Eu perdi uma quente. Muito boa, meu. Então dá um... Lavamos nós. Então, meus pera. Tô aqui. Juntei, né. Agora tô colocando na sacola. Já tem uma sacola quase cheia. E vamos... Juntar aqui pra levar pra casa. É... Vou dar uma dica pra vocês. Que esse embu aqui, ó. Do jeito que ele tá aqui. Ele não presta pra embusada, não. Por quê? Porque ele tá maduro. E tem que ser... Tem que ser ele verde. Pra embusada. Então pega uma... Tem... Tem gente que faz ele acima dos. Mas não presta. Só presta verde. E tem verde aí dentro? Não. Tem só no pé. Ah. No pé tem um. Mas... E por que não pegou? Porque eu não vou levando pra embusada. Leva só pra gente chupar, né. Ah, que tristeza. Ah, tu queria embusada, né. É bom, né. Ô, meu filho. Depois a gente vem aqui. Pega outra sacola dessa. Olha a viagem. Faz embusada. Tem pé mais perto lá pra embusada. Olha. Aqui a gente tá um pouco distante da nossa cidade. Mas próximo daqui não dá pra ver não. Eu chamo aqui mais ou menos no sítio de Marcela. Por aí. Ó, é pra embusada. Às vezes é aqui, ó. Mostra aqui. Pode mostrar o que foi. Quanto mais assim pra embusada é bom. Ó. Vai levar pra embusada? Pra embusada eles são bons assim, ó. Durinho, entende? Aí. Tá vendo? Não é? Hum. Com sal é bom, né. Com sal e sem sal também. Aí é assim que faz a embusada. Vai pegar, é? Levar uma embusadinha aí. Pra botar e misturar. Isso aí. Tem que tirar assim. Aí tem que tirar a embusada. Aí tem que tirar a embusada. Levar a embusada. Mas não é bem adequado nele maduro. Ele é melhor assim, durinho. Pra fazer embusada ele é assim, ó. Agora ele dá uma embusada boa mesmo. Vou botar aqui dentro. Mas não vou levar não. Pra embusada. Isso aqui tá bom. Temos pera. É mais um vídeo pro canal Homem da Roça. É. Tirando os embus aqui pra gente chupar ele. Geladinho é muito gostoso. Certo? E pessoal. Olha aí como é que tá o chão ainda. Tem muito embu no chão. Aqui. Dá pra catar ainda. Esse pé daqui. Na verdade. E o pé tá assim. Dá pra enfocar daqui. Pra você ver. Mais o pé. Que pessoal vê como é que tá o pé em cima. Muito embu mesmo. E tem mais ou menos. Dois a três vezes que. Esse pé de embusada. E continua assim. Então. Se vocês gostarem. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Não esqueçam de ter um assistido na notificação. E fico todos com Deus. E um abraço. Agora é o tempo do nosso embu aqui no nosso setão. Desde dezembro que tem embu. Né. E eu vim buscar hoje aqui. Que deu vontade de chupar embutinho. Aí embutinho. Mas aqui. Aqui. Enquanto tudo isso. Tudo assim. Se você pegar aquele que tiver assim durinho. Que nesse aqui tá. Tá tudo beleza. Bem madurinho. Tá bem durinho. Aí tá uma benção. Então fica todos com Deus. Um abraço. E até o próximo.